Hoje a Câmara está prevista de fazer uma análise do processo do vereador Domingos Paes. Domingos Paes, que eu vou ler alguns trechos rapidamente aqui, e que ontem eu já recebi material mostrando que ele pagava também por sexo com homens, com promessa de emprego. Me fizeram uma denúncia nas redes sociais, eu tenho aqui todas as conversas arquivadas. Então, vamos aqui para o que ele fez com uma menina de 13 anos. A moça falou, ele resolveu uma carta, escreveu uma carta em abril, contando tudo. Ela pediu a ele que parasse com aquilo, porque ela não aguentava mais. Para ele esquecê-la, que tinha um diário na época, chamou toda a família e não foi ouvida. Esse bem aqui, esse pedaço aqui é brutal. Domingos ajudou a comprar uma casa para declarante. Domingos percebeu uma ocasião em que a declarante estava ciente em casa, a levou para um quarto, ele já estava excitado, deitou numa rede, pediu que ela sentasse no colo dele. E lá, presidente, foi a primeira vez, deputada Mical, que ele praticou penetração contra uma menina de 13 anos. Mas ele disse que não iria tirar a virgindade dela, iria fazer, deputado Júlio Mendoza, de uma forma para ela não se preocupar. Então, ele fez com sexo anal e doía, ela chorava. E ele dizia que iria ser devagar, mas doeu muito. Que após isso, esses estupros por via anal foram meados de 2006 até 2007, sempre na rede, o sexo anal. Sempre oportunidades que sua tia, J, saía, ou para igreja ou feira, em qualquer lugar. Esse aqui não é apenas um dos relatos. São vários relatos semelhantes a esse. São várias vítimas silenciadas, que esse marginal que precisa ser caçado pela Câmara de Vereadores, tem que sair da vida pública, porque não tem lugar na vida pública para maníaco sexual. atacador de crianças, mulheres jovens e até de homens, em troca de emprego.